Daniel, capítulo 10 Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas, versículo 2 A jornada espiritual de 21 dias feita por Daniel vai muito além de apenas a abstenção de certos tipos de alimentos. Ela nos revela a sabedoria que obteve aquele servo de Deus quanto à verdade de que as visões que teve envolvia grande conflito. E em tempos de guerra, meu irmão e minha irmã, precisamos estar munidos das armas corretas. Veja Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18 Ou, do contrário, corremos o sério risco de perecer. Daniel entrou em um período de profunda angústia de alma E tomando posse do que já lhe era um costume, as três orações especiais do dia Tornaram-se em três semanas inteiras de reavivamento espiritual. Abstendo-se de manjar desejável e de tudo aquilo que pudesse lhe embotar a mente ou distraí-la Daniel provou mais uma vez que o que nós consumimos tem uma íntima relação com o nosso todo Ou acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 O mérito da questão, contudo, não se trata de comida ou de bebida Mas da escolha de um servo de Deus de buscar na fonte de toda a sabedoria As respostas para os anseios de sua alma A abstinência de certos tipos de alimento foi a consequência e não a causa A profunda comunhão que estabeleceu nesses dias o levou a uma intimidade tal Que desta vez Deus não se contentou em enviar o seu anjo, mas ele mesmo se manifestou Comparem a descrição feita nos versos 5 e 6 com a visão de João em Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 ao 15 E percebam que trata-se da mesma pessoa O próprio Jesus Cristo Semelhante ao que aconteceria com o apóstolo Paulo centenas de anos depois Atos, capítulo 9, versículo 7 Os homens que estavam na companhia de Daniel foram tomados de grande temor e fugiram e se esconderam Duas coisas ficam bem evidentes aqui Primeira, que diferente de Daniel, Paulo não teve aquela visão após um período de reavivamento espiritual Mas enquanto perseguia severamente os cristãos O que comprova a veracidade das palavras do Senhor ao profeta Samuel Porque o Senhor não vê como vê o homem O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 7 Segunda, que todo aquele que não possui um coração sincero e pronto a ouvir a voz de Deus Foge e se esconde de sua presença Portanto, não foi o que Daniel fez que o levou a ver Jesus Mas o que ele permitiu que o Espírito Santo fizesse nele Contemplando tão sublime visão e ouvindo tão poderosa voz O profeta perdeu as forças e sofreu um desmaio Mas certa mão o tocou e colocou Daniel na posição de submissão e também de vigor espiritual Gosto muito de uma frase de um autor desconhecido que diz Quando você se curva diante de Deus, você anda reto diante dos homens Daniel não foi colocado em pé imediatamente E sim na posição que lhe daria forças para se levantar Notem que as orações daquele homem muito amado Não somente moveram o coração de Deus ao lhe enviar Miguel Mas também a ira de Satanás Sobre este conflito entre o bem e o mal Escreveu o pastor Henry Fairaben O nome Miguel significa quem é como Deus O Novo Testamento descreve Jesus como um ser na forma de Deus Filipenses capítulo 2, versículo 6 A imagem do Deus invisível Colossenses capítulo 1, versículo 15 A expressa imagem da sua pessoa Hebreus capítulo 1, versículo 3 Os melhores escritores judeus estão de acordo Ao ensinarem que o nome Miguel é o mesmo que o título de Messias Nenhum ser criado pode preencher essas qualificações Daniel verso por verso, página 174 Enquanto no livro de Daniel ele é identificado como um príncipe No livro de Judas é chamado de arcanjo Que não pode ser confundido com um anjo Contribuindo para o nosso entendimento O pastor Henry continua A palavra grega arcagelus É composta de arque Um prefixo que denota chefe E a palavra agelus, mensageiro Ele é o mensageiro chefe Ele não é um anjo Mas o comandante dos anjos Daniel verso por verso, página 177 Ao fim dar dos setenta anos Para ver cumprida a promessa de Deus E o povo de Israel poder voltar a sua terra Houve profunda resistência do rei da Pérsia Que jogando o enredo ali envolvido Devido ao personagem Miguel É certo de que aquele rei Estava sendo persuadido pelo próprio Satanás Este título para Jesus Miguel Só aparece mais duas vezes na Bíblia E em todas elas Há um cenário de guerra contra o inimigo de Deus Judas 9 e Apocalipse capítulo 12 Versículo 7 Portanto É certo de que enquanto Daniel lutava em oração Miguel guerreava contra o dragão Apocalipse capítulo 12 Versículo 7 Ao fim dar da história terrestre O Espírito do Senhor tem trabalhado com grande urgência Afim de que apliquemos o coração A compreender a verdade presente E a humilhar-nos perante Deus Deus não escolhe a quem salvar Mas nos dá a liberdade de escolher a quem servir Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito João capítulo 3 versículo 16 Isto é Ele amou a toda a humanidade desde Adão Ele não faz acepção de pessoas Romanos capítulo 2 versículo 11 O seu dom gratuito de amor É uma oferta para todos Porém A salvação implica na condição contida no final do mesmo verso Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Estamos todos inseridos no grande conflito Que envolve o meu e o seu destino eterno Assim como Daniel despertou a ira de Satanás O inimigo de Deus está irado contra um pequeno povo Apocalipse capítulo 12 versículo 17 Que tem sido uma pedra no seu sapato Perseverando em viver de acordo com a luz dada ao profeta Daniel Este povo despertará a cólera final do inimigo Que usará governantes e autoridades Para dispersá-lo E impedir que avance para Canaã Celeste Mas todo aquele Que semelhante ao homem muito amado Permitir que o Espírito Santo o conduza Não terá o que temer Pois ainda que tenha que passar por um período Em que sentirá-lhe fugir as forças E até a própria vida Será fortalecido pelo príncipe da paz Repito, amados Não serão as nossas obras Que moverão o coração de Deus Para nos resgatar Mas a obra de reavivamento e reforma Que permitirmos que Ele realize em nós Por meio do Seu Espírito Não é sem razão Que estejamos estudando este capítulo Justamente no primeiro dia Dos dez dias de oração Tão perto como estamos Do cumprimento profético Do retorno de Jesus Necessitamos da experiência de Daniel Em proporção ainda maior Daniel orava e chorava Para que o povo de Deus Pudesse retornar a Jerusalém terrestre Como o povo que aguarda a bendita esperança De subir a Jerusalém celeste Quão intensa deve ser a nossa experiência Tal qual a noite de luta de Jacó Gênesis capítulo 32 Versículo 26 Em nossos lugares de oração Quer seja num bosque ou numa montanha Quer num canto do quarto Ou num cômodo solitário Sejam expostas as nossas fraquezas Fraquezas e debilidades E ouvida a voz de Deus a nos dizer Como príncipe lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste Gênesis capítulo 32 Versículo 28 Que façamos parte Do seleto grupo dos amados de Deus Que estão Como escreveu Ellen White Esperando somente serem recolhidos Atos dos Apóstolos Página 109 Vigiemos E oremos Bom dia Amados do Príncipe da Paz Dez dias de oração Primeiro dia Oremos pelo reavivamento espiritual De nosso lar E que em família Estejamos unidos Num mesmo propósito Nos momentos de jejum E oração Do próximo sábado Rosana Garcia Barros